Música Me permita contar Sou poeta de noites estreladas Desses que se desmultam de amores pela madrugada Entre versos e rimas de dores caladas Me permita contar Sou um barco vagando o mar Sem timonio A brincar com as ondas chamadas o dia inteiro E sorrir onde ela me levar Desde que haja poesia no ar E assim tento levar a vida a conjugar Verpos de amor na ventaninha A dançar entre as letras dos meus desenganos E não fazer planos A não ser de sorrir por todo dia E assim tento levar a vida a próxima E a vocês tento levar a vida a 보�agem Me permita contar Sou poeta de noites estreladas Desse esquisito de antigos De amores pela madrugada Entre versos e rimas de dores caladas Me permita contar Sou um barco vagando no mar Sem te mandando A brincar com essa chamada de medo E seguir onde ela me levar Desde que haja poesia no ar E assim que tento levar a vida Continuar Perco de amor na verdade A dançar entre as letras Dos mergios e nós E não fazer calmos A não ser de sorrir Por todo dia A dançar entre as letras Obrigado.